Obrigada, Sr. Presidente. Colegas senadores e senadoras, o Brasil há muito tempo fez uma opção sábia pela democracia e os pilares da democracia todos nós conhecemos de cor. A livre iniciativa, o livre mercado, o Estado de Direito, o direito de propriedade, as liberdades individuais, essa mais preciosa, o mais precioso pilar da democracia deste país e de toda parte do mundo. Mas, Sr. Presidente, todos aplaudem a democracia e os seus pilares. Às vezes, apenas da boca para fora. Às vezes, só quando lhe convém. Às vezes, praticam o livre mercado e a livre iniciativa com uma mão única, de uma via só. Quando é para ser de duas vias, esquece a democracia, esquece o livre mercado, o Estado de Direito, o direito, inclusive, de propriedade. Estou falando, Sr. Presidente, de mais uma investida dos nobres frigoríficos do país que querem, agora, taxar a exportação de boi em pé. Querem taxar a exportação de boi em pé em 30%. E o argumento deles chega até a ser emocionante. Esses frigoríficos, representados pela BIEC, pela Abrafrigo e pela UNIEC, se uniram. Meia dúzia de frigoríficos foram até o Ministro do Desenvolvimento pedindo para taxar um rebanho que representa 200 milhões de cabeças nesse país. Dos 5 milhões de produtores rurais, Sr. Presidente, 2,5 milhões são pecuaristas, de todos os tamanhos. A grande maioria, pequenos pecuaristas e médio pecuaristas, que são em torno de 82% destes 2,5 milhões, são pequenos e médios pecuaristas no país. Eles querem praticar, mais uma vez, a reserva de mercado, Sr. Presidente, com um lindo argumento de que vai faltar abastecimento no país. E todos já sabem, de cor e salteado, que de toda a produção de carne do Brasil, o consumo interno é abastecido com 80% de toda a carne produzida. Apenas 20% da carne no Brasil é exportada. Os brasileiros são nossos preciosos consumidores. E assim sempre utilizam dessas ameaças para a sociedade, de que a comida vai faltar, de que o preço vai subir, se os produtos primários forem exportados. Só que eles esquecem, quando fazem a conta dos bois exportados, de dizerem também que nessas exportações, nós estamos exportando boi em pé, P.O. de qualidade, puro de origem, que servem como reprodutores e que não estão indo para abate. Muito pelo contrário, é o know-how do Brasil, que não é só especialista em produção de grãos, mas especialista em tecnologia pecuária de altíssimo nível. Eles são, Sr. Presidente, aqueles defensores da agregação de valores, que o Brasil precisa agregar valores, que o Brasil não pode exportar matéria-prima, porque isso vai tirar o emprego. Sr. Presidente, eles querem de verdade é criar reserva de mercado, abaixar o preço do boi aqui dentro, aumentar os seus lucros para esconder não só os seus ganhos, mas às vezes até a sua incompetência. Porque nós já estamos cansados de ver frigoríficos por aí que quebram de fachada, devendo os produtores rurais, e no dia seguinte começam a comprar boi à vista, porque perde o crédito para vender a prazo. Se ele quebrou, como é que começa a comprar boi à vista? Com dinheiro de onde, hein, senador Jaime Campos? Será que de onde vem esse dinheiro para comprar boi à vista? Justamente um frigorífico que quebra de fachada, como nós estamos acostumados a ver todos os dias no país. Pesam o nosso boi no frigorífico, não aceita pesar o boi na fazenda, e ainda não nos dão garantia nenhuma de um aval de um banco sequer, se vão nos pagar depois de 30 dias. E nós ficamos com o boi cinco, seis anos até ele chegar na hora final. Os mais tecnológicos, às vezes, chegam em dois anos e meio, três, mas uma pequena elite desse país, mas o grosso, a grande maioria dos pecuaristas, ainda não tem a grande tecnologia para ser aplicada. E, portanto, ficam anos para chegar até a finalização do seu boi, para depois vender para um frigorífico e não receber. Lá no meu estado, a gente chama isso, senador, de calote. Portanto, agora o que acontece? Nos últimos cinco anos, nós tivemos uma queda abrupta nos preços da pecuária. Os produtores tiveram prejuízos incalculáveis, ficaram deprimidos, mataram fêmeas, mataram vacas, e este agora, os frigoríficos, estão tomando o amargo veneno que eles próprios colocaram no país. Porque lá atrás, quando os preços foram deprimidos, naquele tempo, aí sim, é lei de mercado, é oferta e procura. Nesta hora, vale a democracia com o livre mercado, a livre iniciativa, o direito de propriedade. Quando o preço está baixo, quando o preço começa a se restabelecer, não, nós precisamos de uma reserva em favor da proteção do abastecimento brasileiro. Senhor presidente, isso é muito cinismo para quem ainda se arvora de grande parte do dinheiro subsidiado, subvencionado do BNDES, financiando meia dúzia de empresas escurridas a dedo para que possam se colocar no país. Quem dera pegasse esses milhões e milhões, comprar um frigorífico apenas, sete bilhões de reais, e emprestasse para os pecuaristas manterem as suas matrizes para que não vendessem elas, para sustentar o preço, sustentar a sua renda. Mas um dia eles disseminam o veneno, outro dia eles bebem desse próprio veneno. Porque lá atrás, quando o preço estava deprimido, o excesso de boi na praça, ao invés deles cuidarem da cadeia e pagar um pouco melhor aos produtores rurais, não, pisaram nos produtores que tiveram que matar a vaca. O que aconteceu agora? É óbvio que o rebanho diminuiu. Agora é a nossa vez. Agora é a vez do preço subir. Porque eles deixaram os produtores matarem as suas fêmeas porque não quiseram pagar um preço justo. E agora tenha coragem. Com dinheiro do BNDES no bolso, dinheiro da população brasileira, se dirigir ao Ministério do Desenvolvimento e pedir para taxar boi em pé. Minúsculo mercado, um nicho de mercado. Não passa de 400 mil cabeças. Nós temos 200 milhões de cabeças nesse país. E isso se escoa praticamente pelo porto do Pará, Bacarena, 96% de 420 e poucas mil cabeças por um porto só para a Venezuela. Quase 80% desse boi vai para a Venezuela e mais um pouquinho para o Líbano, 18% para o Líbano. Que risco é esse? São dois países. Um só consome 79%, 18% para o Líbano e apenas 3% para outros países. Seu presidente, ali está o Pará, ali está o Tocantins, ali está o Maranhão, ali está o Piauí, que são estados que ainda não têm autorização para exportar para a Europa porque ainda não estão livres da fitosa sem vacinação, com vacinação. E, portanto, é a Europa que paga os preços melhores. Quando esses produtores, com toda dificuldade, acham um nicho de mercado para acudir eles ali, porque ainda tem a questão ambiental que não foi solucionada, o Código Florestal não foi votado, esses produtores não têm reserva legal, mas não é porque são criminosos, não, porque a reserva legal lá atrás era 50% e depois passou para 80%. Quando eles, pobres mortais, conseguem um nicho de mercado ali na Venezuela, correndo alto risco de não receber, vocês sabem muito bem por quê, aí os senhores grandes frigoríficos do país querem que taxem 30% o boi gordo. Quer dizer, eles querem o beneplaço do Estado na hora de se sustentarem, com financiamento público barato, subvencionado pela sociedade, e depois querem esmagar uma cadeia de pobres que não têm renda e quer que o governo os proteja, colocando ainda 30% de imposto. Ah, seu presidente, faça-me o favor. Tem horas que eu fico cansada, sinceramente cansada, de ver tanta hipocrisia e tanta coragem desses senhores de irem até o Ministério do Desenvolvimento e pedir que possa fazer uma reserva de mercado para eles. Portanto, seu presidente, eu encerro dizendo que a Austrália, o Canadá, os Estados Unidos, o México, a União Europeia, todos exportam boi em pé, porque lá praticam o livre mercado com mão dupla, não é de uma mão só, não. Tanto não aceito taxar e não concordo taxar o boi em pé, como também não concordo taxar a indústria. Nós temos que ter coerência, seu presidente, nem para o mar nem para a terra. Para eles, eles estão reclamando dos impostos. Agora, para o setor primário, quer que tribute o setor primário brasileiro? Ah, não, seu presidente. Com o meu silêncio, não. E eu tenho certeza absoluta que o Ministério da Agricultura, o Ministério do Desenvolvimento Econômico desse país, não vai permitir esse retrocesso, porque se tiver que taxar, o boi vai ter que taxar a soja, o algodão, o café, o minério, vai ter que taxar tudo. Só boi, não. Eles foram escolhidos e os premiados para serem financiados pelo BNDES. Agora, querem escolher aquela categoria ao contrário. Querem fazer uma lista negativa daqueles que não podem exportar sem impostos. Ah, faça-me o favor. Nós moramos no Brasil e os senadores da República e os deputados federais têm responsabilidade com o país e o governo federal também. Jaime Campos, senador Jaime Campos, do nosso Mato Grosso. Eu quero cumprimentar a Vossa Excelência pelo pronunciamento da tarde de hoje, tendo em vista de que, lamentavelmente, o que está ocorrendo é de ficar até perplexo, tendo em vista que eu estou acompanhando e que querem taxar agora a exportação de banho em pé. Isso é uma vergonha. Entretanto, senador Acáter, a Vossa Excelência é muito precisa. Na medida em que o que está ocorrendo com o setor da pecuária, sobretudo em nossa região do Brasil, ela é realmente perniciosa, tendo em vista de que, nos últimos tempos, está havendo uma caracterização em relação aos frigoríficos, particularmente em Mato Grosso, para que Vossa Excelência tenha conhecimento e os demais senadores, hoje 75% de todo o abate, meu caro presidente, senador Eduardo Braga, 75% está concentrado na mão de apenas um grupo, ou seja, um grupo de indústria frigorífica. Ora, para você ter noção, minha cara senadora Acáter, em Mato Grosso houve uma queda nos preços da carne, ou seja, a arroba do boi despencou algo parecido em torno de quase R$ 9,10 por arroba, sobretudo sujeitando as escalas. Hoje estão tendo a primazia de dizer, olha, eu posso abater o seu boi daqui 15 ou 20 dias. O que ocorre? Nós chegamos agora a ser refém, lamentavelmente, de dois grupos de frigorífico em nosso Estado. Se não bastasse isso, quando a V. Exª que tem os frigoríficos que quebram de manhã, passa outro dia e já estão comprando à vista. e, sobretudo, frigoríficos que foram financiados pelo BNDES. Alguns recebem o financiamento no mês de dezembro e no mês de janeiro ele simplesmente entrou em recuperação judicial. Isso é uma vergonha trabalhar com o dinheiro nosso, dos impostos que nós pagamos, tendo em vista que o próprio BNDES recebe o Tesouro Nacional, recebe aporte de recurso do Tesouro Nacional e agora, lamentavelmente, quebram e não pagam o sofrido pecuarista. De tal forma, quando a senhora veio aqui na tribuna para defender esse tão importante segmento da economia nacional, nós temos que associar e dizer que nós vamos travar aqui uma verdadeira luta no sentido de que fatos como esse não venham nem ser propostos por setores, ou seja, que representam a RELCAD, a BIEC e outros que representam propondo a taxação na medida que o BOE sai em pé para a exportação. É uma nova fonte, é a única saída que nós temos hoje, Sra. Duracate. Nós estamos chegando ao ponto de ficarmos numa situação crítica. Se não bastasse isso, Sra. Duracate, lá em Mato Grosso, na última semana, o governo estadual taxou, ou seja, se a senhora vendia um bezerro para o Manuel ou para o João, a senhora paga 17%. Se o João vendesse mesmo o bezerro ou essa mesma vaca para o Manuel lá na ponta, depois de 10 dias, mais 17%. Ou seja, o BOE, quando paga o imposto, é no final, ou seja, quando vai o abate. Lá em Mato Grosso, agora, tão ávido para arrecadar que, além de taxar a venda do BOE em pé, da venda do bezerro e da vaca, taxaram também o sofrido transportador, aquele caminhoneiro que tem um caminhão velho, taxaram em 11% o transporte. Quem que vai pagar? É o pecuarista. Então, nós chegamos ao fundo do poço, do Acate Abreu. Realmente, para nós, é um momento de tristeza que nós estamos vivendo a pecuária. Além do que, como a senhora bem disse, a questão da política ambiental. Quem não tiver CAR, quem não tiver LAU, quem não tiver o mapa da fazenda para mandar para o frigorífico, eles não compram. Eles querem indicar onde é a sua propriedade. foi o que eu quero cumprimentar, dizer que a senhora não está nessa luta sozinha, muito pelo contrário, já tem o nosso apoio e certamente demais senadores que têm compromisso com essa atividade econômica tão importante para a nossa nação. Muito obrigado. Obrigado, senador Jaime Campos. E ainda quero lembrar a vossa excelência da naturalidade com que eles fazem listas de excluídos que possam ficar fora do mercado. entregam para as ONGs para ficarem bonitos na foto, mas não têm a menor dificuldade em comprar boi de uma determinada pessoa, mesmo sabendo que está tendo uma terceirização daquelas fazendas que estão proibidas de vender. É um cinismo instalado no país. Então vão para a imprensa e entregam 3 mil fazendas que praticam crimes ambientais, sem transitar e julgado. Um dos pilares da democracia é o Estado de direito. E até que julgue em última instância o cidadão tem direito à defesa. Portanto, eles se acham os donos da verdade, os donos do abastecimento, os donos do meio ambiente, amigos das ONGs, mas na hora do vamos ver, quando o preço começa a apertar, aí o livre mercado nessa hora não vale nada. E começam a alegar que esses bois exportados estão exportando junto 42 mil empregos. Eu quero mostrar e dizer a esses senhores que eles estão equivocados porque o setor agropecuário, o agronegócio, não. Apenas as fazendas do país empregam 42 mil pessoas, não. Empregam 15 milhões de trabalhadores de carteira assinada neste país, senhor presidente. portanto, eu ainda quero lembrar que a Argentina cometeu esse crime, taxar as suas exportações e nós estamos vendo o que está vivendo o povo argentino hoje. É isso que nós queremos para o Brasil? Nós vamos repetir um exemplo equivocado, um exemplo distorcido e transferir renda de produtor rural que trabalha de sol a sol para frigorífico, ficar no ar-condicionado, dono de frigorífico? Não. Transferência de renda na marra, via imposto de produtor rural para dono de frigorífico? Não, senhor presidente. Muito obrigada. Nós é que agradecemos.